Música Música A chuva está caindo agora Para o animal Dez minutinhos Dez minutinhos Com licença E uma lenda Uma manutenção O que é isso, hein? O que é isso, hein? O que é isso, hein? O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Faz o coração, faz o coração, vai! Que o ca Relonar Pouco é receber como uh de câncer da famosa vandaria! Salve os nossos patalcinadores aqui desse evento, o maravilhoso Rectori Brodus Casarentei, Direc�에서 do Chico Villar, Pérez J meu de Centeantes, minhas ganhas vamos ser소�ospita, Fe íntimos da Copa, Ustulhando a Pátria do Carro Ferroiros, a salivar o controle de marteiro, Linaí Belém, Cruze, Boutique, Solânia, planificador é o flow de Solânia em Solânia, Eletro Assist, em Solânia, a piscina Autogiro em Torburema, Blauzinho do Michel em Torburema, Márbio Botos em Solânia, vereador Guilherme daquilo da Murema, Paulo Milionário, Autogiro em Torburema, Guilherme da Piscina Autogiro em Torburema, Eletro Assist, em Torburema em Torburema, Caio Empresário, Guilherme daquilo aqui em Torburema, Vereador Neto Galdino, aqui em Torburema, Carrinho do Grau, Campões personalizados, Jelonches em Torburema, Arthur Adesivos em Pifrituba, E não esquecendo que no final do evento, O final do evento vai. Abraçando o nosso amigo Jorge aí, do Chamele Pepe, batando o presente aqui.